Feita para as confraternizações, é um mix de sabores. Ai, essa receita é a única. E ó, quem prova, se apaixona. Quem olha, quer experimentar. Para conhecer melhor essa receita, a produção preparou um VT. Partiu, VT? Tudo é de uma delicadeza só. A crocância do suspiro, a suavidade do creme batido, o azedinho das frutas picadas por cima. Pavlova é uma sobremesa elaborada com uma base de merengue, recheada com creme e frutas. Os sabores se completam e a sobremesa fica linda. Perfeita para servir em dias de festas. Agora vamos colocar a monopassa. Anota tudo e partiu receita. Ah, e eu estava esperando aquele partiu receita que você tinha combinado no sábado, que era um partiu receita emocionado. Ai, meu Deus do céu. Seguinte, daqui a pouco a gente vai na Pavlova, que você não pode perder. Mas antes, vou te falar uma coisa. Tem gente que me pergunta assim, Cláudia, você come doce? Se não, a gente ia fazer a Pavlova. Ai, a Patserri, querida, minha amiga talentosíssima, Salete Diniz. Tudo bem? Seja bem-vinda, Salete. Estava com saudade de você. Eu vi a foto da sua Pavlova no grupo que eu faço parte. Uma das nossas amigas em comum postou. Eu fiquei assim, ó, encantada. Que coisa mais linda, né? Olha, essa é uma receita que vem da onde? A Pavlova foi criada, na verdade, por homenagem a uma bailarina russa, Ana Pavlova, né? Aí, tipo, vários países fazem. Ela é um doce que agrada a todo mundo. Eu acho ela bem refrescante. Às vezes a gente pensa que é um merengue, é um suspiro, ela é muito doce. Mas não é. Ela é um doce na medida certa, porque tem o creme, tem muitas frutas. Maravilha. E a gente vai aprender a fazer agora com a Salete Diniz. Vamos lá? Vamos. Como é que a gente começa? A gente começa pela clara de ovo. Tá. Aí a gente vai colocar, aqui tem 100 gramas de clara de ovo, ou uma xícara, ou três claras, tá? Ela colocou certinho lá. Então a gente coloca ela aqui, na batedeira. A gente vai bater ela com 160 gramas de açúcar, que dá uma xícara e meia, tá? Ah, já bate junto com o açúcar? A gente vai bater, a hora que ela começar a espumar, a gente vai colocar o açúcar em três partes. Esse é o merengue francês. Agora eu acho que a gente tá sem áudio, tá? Ah, tá. Por causa da batedeira. E o que achava que a história com você ia ser bem diferente? Mas você veio com aquele mesmo papo chato que eu tô ouvindo sempre. Voltou com o desfato de quem está arrependido. Os fatos falam que você virou caso perdido. Lente pra você mesmo, porque nesse seu joguinho não acredito vai sumindo. E agora insiste em dizer que você mudou. Que você mudou. Cai fora. Olha o quanto você já me machucou. É melhor não voltar. Você pensa que eu sou boba, mas agora já tô colocando o outro em seu lugar. É melhor não voltar. Perdeu todas as chances de me ter na sua vida. Senta aí, pode chorar. É melhor não voltar. Entrou na minha vida só pra causa confusão. Eu não gosto de nem pensar. É melhor não voltar. Melhor sem ir embora, porque nesse seu papinho eu não vou mais acreditar. A Sam me falou que ela vai precisar de mais três minutos batendo. Eu quero passar pra você o que é que ela colocou ali, tá? Foi uma xícara de clara de ovos. Ela usou três claras. Uma xícara de clara de ovos. Uma xícara e meia de açúcar refinado, que ela tá colocando por partes. Depois que ela acabar de bater, ela vai explicar direitinho. Porque foi como ela falou, esse é o merengue francês. É o jeitinho que ela tá ensinando aqui pra gente e é o melhor. Ó, que tempo. Vou voltar aqui, né, Sá? Sá, eu sei que a gente tava ali e a batedeira tava rodando, né? Porque não pode parar, me explica. Não, não pode parar. Você pode fazer a mão também, com fuê. A batedeira não vai interferir a qual você usar em casa, tá? Tá. Mas aí a gente vai colocando, você falou que põe o açúcar em três partes. Em três partes. Ele começou a espumar, a gente coloca um terço, depois a outra, depois o restante, quando ele já levantou. Pra chegar nessa xícara e meia de açúcar refinado. Então, pra uma xícara de clara, uma xícara e meia de açúcar. Aí, agora o que que você pôs aí? Eu coloquei aqui uma colher de chá de limão, suco de limão, que ele é o ácido, pode ser o limão ou o vinagre, se você não tiver o limão. Tá. Que ele dá uma retida no líquido dele, tá? Do merengue, do suspiro. E aí, aqui, coloquei uma colher de chá de extrato de baunilha e agora a gente vai colocar amido de milho, tá? São duas colheres de chá pra essa receita. Duas colheres de chá de amido. E aí a gente vai bater, esse amido é pra dar uma segurada, ficar branquinho, dar uma segurada na base. Você vê que é rápido, né? A gente tá fazendo aqui em tempo real pra você perceber, tá? Vou ligar um pouquinho, aí já tá pronta. Eu aguardo o sentimento na bolsa, deixou junto com a saudade toda, agora anda com uma garrafa, viu? Depois vocês tem que ouvir o RJ que tá linda, linda, linda. Aí aqui, eu marquei um papel antiaderente, esse é papel manteiga. Você vai pegar o tamanho que você quiser, essa receita vai dar uma pavilofa de 20 centímetros de diâmetro. Tá. Mas aqui tá um pouquinho menor porque a assadeira... Aí você vai marcar, sabendo que eu marquei desse lado, então você vai usar o outro lado pra não soltar a tinta. Você vai colocar esse merengue num saco de confeitar, com um bico liso. Eu uso liso, mas se você gostar com detalhe. Se você quiser usar algum corante, quiser fazer uma pavilofa colorida, aí você coloca a cor que você quiser, tá? Tá. Eu, particularmente, acho mais bonita a branquinha, né, gente? Ah, eu também gosto. Eu acho que ela fica linda, né? Porque aí deixa colorido por conta das frutas. Isso. Aqui a gente tá com frutas vermelhas. Dá pra fazer com outro tipo de fruta ou não? Dá. Sempre fica bom com fruta vermelha só. Não, não. Qualquer fruta que você quiser colocar aí vai bem. Você pode fazer também uma mistura, pode colocar aí o verde, uva, kiwi, o que você quiser. Tá. Se você quiser também colocar um chocolate, tá? Uma ganache de chocolate, alguma coisa. Na minha pavilova aí, eu até passei pra ela como sugestão uma receitinha de geleia. Aí ele tem uma camadinha fininha de geleia que eu uso das mesmas frutas. Eu corto as pontinhas do morango e tal, aí faço uma geleinha pra colocar, tá? De frutas vermelhas. Isso, como ela é de frutas vermelhas. Mas aí você coloca o que você quiser. Tá. Aqui. Aí você vai grudar. Agora, eu tô vendo que tem um creminho aqui. Não tem, só? É a nata, que é o recheio. Tem a receita ali. Ah, tem um recheio de nata. É que aqui é só o preparo dela pra assar. E você vai montar ela do jeito que você quiser. O importante é sempre fazer essa colinha pra o papel não ficar voando em cima. E pra assar ela, aí você vai fazer o diâmetro que você quiser, primeiro o fundo, o desenho que você quiser. Se quiser com o bico desenhado. E a paviloba, você vai assar numa temperatura, o meu forno, como ele é já profissional, eu assa na temperatura de 95 graus por 2 horas e 15 minutos. Aí eu vou deixar ela esfriar lá dentro por completo. Não pode abrir o forno. A paviloba tem que ser assada entre uma temperatura de 95 a 120 graus, tá? Então, em casa, como o forno começa numa temperatura de 160 graus, o forno convencional, você vai usar sempre como se isso aqui fosse uma colher de pau. Você vai deixar a porta entreaberta. Na minha mãe, eu faço paviloba assim. E dá certo. Dá certo. Quando ela começar a querer rachar, aí aqui, ó, quando você quiser ela altinha, você vai subindo. Tá. Aí você pode fazer a paviloba individual, tá? A paviloba maior, tamanho que você quiser. Você vai deixando do jeito que você quiser, o formato que você quiser, tá? E aqui, quando ela começar a querer rachar, igual tá aqui, você vai pegar e vai ver que tá pronta. Vai pôr a mão, vai ver que tá sequinha por fora. Vai tá pronta a sua paviloba, às vezes porque muda muito a temperatura do forno, né? Então, é isso aí. Pra tirar da forma, né? Pra gente tirar do papel, tem que esperar esfriar? Esfriar por completo. Tá. Aí, aqui, o creme que eu usei foi de nata, mas você pode usar nata ou chantilly de creme de leite, ou chantilly que você quiser, ou chocolate, tá? Ah, você pode fazer o recheio que quiser. O recheio que você quiser, é que eu gosto desse. Então... E esse daqui é de nata. O de nata fresca. Tá. Não tem erro, né, gente? Ou chantilly também, que fica gostoso. E aí, a geleinha e as frutinhas. Isso. Tudo que eu quero provar nessa vida. Já, já. Tá. E volto aqui daqui a pouquinho. Ai, ai, ai. Que vontade que eu tô. É, eu vou... Eu vou aqui primeiro? Não? Não tem mais? Então, eu vou ficar aqui mesmo? Eu posso provar agora? Eu posso provar agora, Salete. Sim. Tô nem acreditando nessa alegria de viver. Eu trouxe um panetone meu pra você, de chocolate, com caramelo, que você gostou do caramelo outro dia. Gente, nossa, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu pegar uma faca, eu vou cortar. O caramelo da Salete não existe igual, não, tá? Vou passar pra vocês aqui todo o contato dela, porque você pode, inclusive, encomendar essas delícias agora pro final do ano. Então, às vezes, vai na casa de um amigo, vai fazer um jantar na sua casa, ou quer dar um presente. Esses panetones recheados de caramelo, você não faz ideia da delícia. Salete Diniz Patserri. Anota aí. Tá aí no vídeo, ó. Salete Diniz Patserri. E o telefone é o WhatsApp 449-9953-8624. 449-9953-8624. E tem também o 1137440931, tá? Não tem erro, né? Ai, que delícia. Eu tava com vontade, sabia? Você sabe, né? Falei pra ela que eu tava doida pra provar essa pabulva. Não sei se ele quer fazer. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Deixa eu virar aqui. Não, era pra... Ah, era você que tava fazendo, Will. Olha aqui, vou virar pra cá, assim, ó. Ó, Will. Agora foi o... Agora eu vou... Aqui, olha isso, gente. Coisa mais linda. Tá de mar da conta. Eu vou provar. Aliás, que jogo americano lindo esse também, todo bordado, da Fridocca Maricota. Tá bonito, não tá? Lindo. Lindo. E é a minha hora. Tcharam, tcharam. Que delícia. Ai, perfeito. Dá a receita dessa nata, como é que você fez? A nata aí, nessa pabulva, foi 300 gramas de nata, que é um potinho, nata fresca. E aí você vai bater com 30 gramas de açúcar só. Bate um ponto chantilly mais mole na batedeira e aí você coloca. Gente do céu. Salete de Nis, pode ser aí. Que sonho. Gente, mas tá muito boa. Uma delícia. E é uma sobremesa linda pro Natal, né? Sobremesa linda, que encanta. E é como você falou, ela é bem leve. É. É uma sobremesa fresca. Amei. Ainda aceita encomenda pro final do ano? Sim. Sim, ainda até o dia 15 ainda tô. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tá dando aula? Eu tô dando cursos em casa. Eu montei uma cozinha. Olha que joia, gente. E aí eu tô dando curso na minha casa, presencial mesmo. Então você que quer aprender, ela tá aqui em São Paulo, na região do Alphaville. Entra em contato com ela. Eu vou pedir mais uma vez, ó, Salete de Nis, Patserri, ou o WhatsApp que é o 44998538624. Entra em contato e vai fazer o curso. Vou voltar depois. Obrigada. Maravilhosa. Muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada. Agora vem com você comigo, porque...